Música Bem-vindo de volta ao Vida e Saúde, agora o papo é sobre sono. Você tem dificuldades para dormir, para pegar no sono, para relaxar durante a noite? Bom, você sabe que o sono é um dos oito remédios naturais dados por Deus. Eu estou aqui com alguém muito especial, convidado, aceitou o nosso convite, Cleiton Galego. Tudo bem, Cleiton? Tudo bom, Teru? Está gostando do nosso estúdio aqui? Muito bonito. Muito legal. Gostoso, né? O Cleiton, ele trabalha com arte, faz propaganda, faz algumas das coisas que você vê aí durante os intervalos da TV Novo Tempo, é ele que faz, ele que cria, ele que bola. E vinhetas, né, Cleiton? Vinhetas da abertura dos programas, né? Até do Vida e Saúde, não participei, mas é esse tipo de trabalho. É esse tipo de coisa que você faz. Tá. E o Cleiton tem dificuldade para dormir? Sim. Você dorme em média quantas horas por noite, Cleiton? Olha, é difícil. Antigamente eu dormia muito pouco, assim. Eu dormia, tipo, lá por três horas, quatro horas. Para acordar que horas? É, geralmente ia dormir, tipo, meia-noite, uma hora da manhã para acordar às sete, seis, isso ou menos, né? Depende, variava bastante. E como é que era o seu dia depois? Olha, antigamente era mais fácil. Com o passar do tempo, com a idade chegando, né, a gente vai ficando mais velho, isso vai acumulando e vai acabando dificultando o teu trabalho, vai dificultar até outras ações que você toma durante, decisões, né, toma durante o dia e tudo mais. Qual era a dificuldade ou qual é a dificuldade que você enfrenta na hora que você fala, não, agora é hora de desligar o computador e dormir? Ah, tá. Então, eu tenho um problema com relação... Você tem uma rotina? É, então, a minha rotina é muito variável. Eu faço de tudo um pouco, né, eu trabalho com fotografia, com não sei o que e tal. E aí, por exemplo, eu chego em casa, eu continuo trabalhando. E como eu trabalho muito com a mente, com criação, às vezes é difícil desligar. Então, eu sempre estou vendo alguma coisa, estou estudando sobre algo, estou assistindo um filme ou vendo alguma matéria na internet. Então, é difícil desligar, né, quando eu chego em casa. Esse é o meu problema. E você já me disse, olha, o Cleiton já disse que já teve solução de algum problema, quem trabalha com criação é assim, você tem um problema, você tem que fazer aquele problema se tornar uma coisa legal, uma ideia palpável para alguém realizar, para alguém filmar, alguém produzir. E, às vezes, você não tem a ideia, você tem que fazer alguma coisa com chuveiro, por exemplo, aí você fica pensando, mas o que eu posso fazer com chuveiro? E fica pensando, pensando, você acha que isso acaba atrapalhando um pouco? Não atrapalha, não atrapalha. Olha, eu já tive até a ideia dormindo, no caso, né, tipo, eu deitei, estava preocupado. Angustiado, preocupado. Exatamente. Uma ansiedade muito grande e tinha que resolver um problema para o dia seguinte. E dormir pensando naquilo, foi a última coisa que eu pensei durante a noite. E durante o sono, eu sonhei que eu estava trabalhando e tive a ideia para o sono do outro dia. Ele foi para casa descansar, sonhou que estava trabalhando e teve a ideia que ele precisava para o dia seguinte. E lembrou disso, depois? Lembrei. Ainda bem. É uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo, né, porque no outro dia eu já estava bem cansado e é mais difícil trabalhar assim. Você acha que você tem algum problema com ansiedade também, Clayton? De, de repente, ficar pensando, preocupado com o que tem que ser feito o tempo inteiro e por isso não conseguir desligar? Sim, eu acho que o problema maior é a ansiedade, né? O que poderia ser resolvido com coisas simples, por exemplo, exercício físico. É que como o meu dia é muito agitado, eu tenho pouco tempo para isso. Eu preciso arranjar mais tempo para ter esse tipo de atividade e isso ajudaria muito. Sim. Você sabe que a gente conversou aqui há pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás com a Nani Vitorino, que é também, trabalha com arte, a cenógrafa da TV Novo Tempo e ela contou uma história muito bacana para a gente também que estava passando por um problema de insônia muito grave, chegou a tomar medicamento. Você toma algum tipo de calmante? Hoje eu estou fazendo um tratamento para ver se eu diminuo essa ansiedade e consigo acertar as coisas, né? Mas é um remédio que você toma à noite ou entardecer para ver se você consegue dormir? Sim. Ele não é específico para isso, mas ele me dá muito sono. Ajuda a desligar. E olha, você sabe, a Nani veio para a clínica, passou por um período aqui de tratamentos e de reeducação do estilo de vida e a Nani conseguiu mudar os hábitos dela de dormir. Agora é o seguinte, Cleiton, não sei se você tem acompanhado, mas o Vida e Saúde tem um projeto chamado Projeto Vida e Saúde e a gente sempre lança um desafio para o nosso telespectador. O desafio passado é uma surpresa para você, a gente não combinou nada com o Cleiton, agora quero ver se ele vai aceitar o desafio. Olha, não pode ficar ansioso. O desafio de melhorar o seu sono. Os nossos desafios são sempre relacionados aos oito remédios naturais. Então é água, exercício físico, luz solar, enfim. E a gente queria ver se você aceita o desafio de tentar mudar o seu hábito do sono, de melhorar o seu hábito do sono. Que eu tenho certeza que vai melhorar a sua rotina e a sua vida em muitos aspectos. Porque eu lembro de ficar sem dormir, ninguém merece, hein? É complicado. Cruel. E aí, você topa o desafio? Eu topo. O que você vai ter que fazer? A gente vai acompanhar você, você vai ter que gravar alguns videozinhos. Você precisa seguir algumas orientações que vão ser passadas aqui pelos profissionais da clínica, pela equipe Vida e Saúde. Por quê? Porque uma pílula do sono seria muito rápido, muito fácil. Mas mudar o seu estilo de vida, eu acho que o ganho vai ser infinitamente muito melhor. É uma questão de educação, né? Preciso me reeducar para conseguir. Exatamente. Você topa? Eu topo. Então, desafio lançado a partir de hoje. O Cleiton Galego, fique bem aí ligado. Pessoal de casa, vocês podem seguir os passos que o Cleiton vai dar. Qual você acha que vai ser a maior dificuldade, Cleiton? Olha, a maior dificuldade é a hora de dormir, de fato. Porque eu sempre pensei assim, eu nunca gostei de dormir, a não ser quando eu estou dormindo. Porque é melhor dormir e é ruim acordar. Mas eu não gosto de ir dormir. O fato de ir dormir não me agrada. Então, você vai dormir na hora que não aguenta mais. Exatamente. Bom, eu quero saber qual é a sua dificuldade na hora de dormir, na hora do sono. Você pode escrever, pode mandar suas fotos, mandar os seus vídeos. E o projeto Vida e Saúde, desse meizinho aí que a gente vai ter pela frente, vai ser focado. O Cleiton vai estar com a gente. Nós vamos estar com o Cleiton mais precisamente. Ele vai postar as fotos também. Vai postar vídeos. Vai dizer como é que você está se sentindo, como é que está sendo o seu dia a dia. Para você mudar esse hábito na sua vida. Então, a gente vai ter aí um período. E você que mandar as suas fotos, que interagir com a gente através do Twitter. O blog é novotempo.com.br. Vida e Saúde. Você tem a chance de ganhar uma cesta com produtos da Superbom. Uma lindíssima cesta. Com produtos ótimos, saudáveis. Mas eu acho que a cesta não é a motivação maior. A motivação maior é mudar. Mudar o hábito. Apagar a luz mais cedo. Descansar. Renovar o corpo. Criar melhor. Eu tenho certeza. Eu quero poder dizer isso daqui a um tempo, daqui a um mês, quando a gente se encontrar de novo, o Cleiton. De você me dizer, olha, eu estou criando melhor. As ideias estão fluindo mais. A inspiração está rolando melhor. Graças ao bom sono que você vai ter. Então vão ser chazinhos, vão ser técnicas de respiração, vão ser dicas que você vai receber e que você vai receber para que você também mude. Desafio está lançado? Está aceito o desafio? Aceito. Então está bom. Então posso encerrar o programa Vida e Saúde de hoje. Mas não esquece que o Vida e Saúde está aqui amanhã, às quatro e meia da tarde, a gente tem um encontro marcado, cheio de dicas, informações, receitas e tudo isso para que a sua vida seja muito melhor. E não esquece do desafio Vida e Saúde. Você vai vencer, vai colocar esse bom hábito de dormir bem na sua vida também. Um abraço, até amanhã. Que Deus te abençoe. E não esquece, é Deus quem efetua em você tanto o querer como o efetuar. Um beijão e até amanhã. Um beijão e até amanhã. Um beijão e até amanhã.